E a polícia militar já prendeu dois envolvidos no roubo seguido de morte de um feirante de 68 anos que reagiu a um assalto em Primavera do Leste, hein? As informações aqui na tela com o repórter Guto Santos, no Cadeia. Trata-se do primeiro latrocínio desse ano, envolvendo um feirante que chegava para mais um dia de trabalho. Idomar Dias Vieira, de 68 anos de idade, foi surpreendido por dois suspeitos ao chegar na Feira Livre para começar o seu dia de trabalho. A princípio, a Guarimção foi informada que teria ocorrido um roubo ali na região da feira. Ao deslocar no local, o SAMU já estava atendendo a vítima e foi constatado que estava em óbito. Aí, falando com as pessoas que presenciaram o fato, passaram a narrativa da ação, como é que foi, né? O senhor estava ali na frente da feira, aguardando a feira abrir para trabalhar, mesmo era feirante. E dois jovens chegaram, bateram no vidro da camarote dele, mandaram abaixar, anunciaram o roubo. E solicitaram dinheiro, falou que não tinha muito dinheiro no local, porque ainda ia trabalhar, né? Solicitaram a bolsa dele, no momento que a vítima foi reagir, efetou o disparo no suspeito, o suspeito efetou o disparo na vítima, né? E a vítima recebeu um disparo na região do peito, onde não resistiu, veio a falecer, né? E o suspeito ainda conseguiu foragir do local, sendo que quando ele chegou próximo ao cemitério, ele caiu desacordado e solicitaram socorro para ele também, onde a gente pôde visualizar que era o suspeito do crime. Segundo a orientação do primeiro tenente da Polícia Militar, Tenente Tiago, é que as vítimas não reajam a esse tipo de situação. Infelizmente, o que aconteceu aqui em Primavera do Leste foi uma grande tragédia. O rapaz suspeito não era conhecido nosso, né? No princípio, não teria passagens. E a gente sempre orienta a estar evitando reagir, porque às vezes a pessoa acaba reagindo achando que é uma arma de brinquedo, às vezes não pode ser, né? E a gente nunca sabe como outra pessoa vai estar reagindo à reação da vítima, né? Nesse caso, foi uma tragédia, né? Então, a gente orienta sempre a vítima a evitar a reação em caso de roubo, né? O suspeito alvejado nesse latrocínio pelo feirante do mar segue hospitalizado na UPA 24 Horas. A polícia já trabalha com a central de investigações para chegar até o segundo suspeito, que acabou foragindo do local.